Agora, essa música é uma música que quer dar Certa, na qual é a música? Eu estou de forma de ser, mas quem está a minha mãe É muito suenosa, na sua casa Eu estou de forma de ser, mas eu estou de forma de ser Mas eu tô de forma de ser, mas eu estou de forma de ser A mídia terra, em quem eu amo, sinto salva de demais Tinha que vir, eu despedir, mas eu me fiz E despedir da minha mãe e do meu pai Ao abraçar minha querida mãe, me disse E o que seja, infeliz onde tu vai Escreve-me cada notícia, uma lembrança Mas de um favor, não esquece de pedir Eu não esqueço, eu me lembro toda hora Mas não há nenhuma notícia, vem agora Estou ciente que depois pode ser tarde Com o presente eu vou voltar, tô indo embora Eu não esqueço, eu me lembro toda hora Mas não há nenhuma notícia, vem agora Estou ciente que depois pode ser tarde Com o presente eu vou voltar, tô indo embora Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Com o presente eu vou voltar, tô indo embora Com o presente eu vou voltar, tô indo embora E aí eu tenho que virar o salsinho Mas não me esqueça de ter lida de voar Hoje eu sou pai e agora eu entendo Porque também tenho ninguém me preocupar Eu também sou com saudade, estou morrendo Eu não soporto essa descanso contar Eu não me esqueço, eu me lembro da hora Mas não me esqueço, eu me lembro da hora Estou ciente que depois pode ser tarde Quando o presente eu vou voltar com ninguém mora Eu não me esqueço, eu me lembro da hora Mas não me esqueço, eu me lembro da hora Estou ciente que depois pode ser tarde Eu não me esqueço, eu me lembro da hora Obrigado